Agora a gente fala de saúde. É realizado em Votorantim, um mutirão oftalmológico que deve atender mil pacientes dentro de uma unidade móvel. A ação vai até o fim deste mês. Antes da chegada da unidade móvel oftalmológica instalada em Votorantim, seu Benedito estava preocupado com a ardência dos olhos. Com 57 anos, o operador de máquina foi diagnosticado aqui com miopia e já saiu do ônibus com medicamento. Gostei, fui bem atendido. Assim como ele, dona Jandira também participou do mutirão oftalmológico. Ela estava preocupada com a vista cansada. Quando você laga o celular, você não consegue enxergar outras coisas tão bem. Achei bom, excelente, né? Serão realizadas até o fim deste mês pelo menos mil consultas de pacientes encaminhados pelas UBSs para passarem com especialistas em olhos. Uma maneira de diminuir a fila de espera do SUS e também facilitar a vida dos pacientes. Nós temos uma fila de espera nas UBSs de mais de mil pacientes. E a gente vai resolver o problema dessas mil consultas em apenas uma semana. Mas para quem está esperando para passar com o oftalmologista, atenção! As consultas nesta unidade, totalmente equipada, serão realizadas somente com encaminhamento médico e horário pré-agendado. Terá que procurar a unidade, a sua unidade básica de saúde, certo? Fazer a consulta com o clínico geral da unidade que vai referendar ao oftalmologista.